Fala, galera! Chegamos na região norte do país, mais especificamente aqui em Porto Velho, a capital de Rondônia, pra dar continuidade a mais um trato da marcenaria. Vamos comigo? Fala, galera! Bom dia, bom dia! Bom dia! Prazer, tudo bem, meu querido? Tudo bom. Como é que vai, Max? Tudo bom? Bom, primeiro eu queria parabenizar, né? Grande vencedora da região norte, incrível a história de vocês, adorei. E agora eu quero conhecer um pouquinho mais da marcenaria de vocês. Vamos lá? Vamos lá! Aqui os meninos dando acabamento num serviço que a gente fez, que é onde eles refilam e tal. Quem manda no acabamento é eles aqui. Aqui essas peças laqueadas, um pouquinho mais difícil de fazer, mas... Já tá na desculpa não, né? Não, sem desculpa aqui. Aqui a gente refaz até ficar bom. É isso aí! Aqui o Vinicius, dando acabamento aqui com a coladeira. Gostei da cola, hein? Sempre demais. Melhor que tem, hein, pô? Adorei esse verdinho aí, fez bem aqui. Aqui a coladeira que a gente adaptou, né? Sim. Pequenininha. A gente fez a bancada, vou passar a peça maior, a porta de guarda-roupa. Tá muito tempo com ela? Cara, a gente adquiriu ela esse ano. Tem... Foi no começo do ano. Deve ter uns 5, 6 meses. Faz diferença, né? O andamento de cerveja é outra coisa. Outra coisa. Cerveja que demorava aí um dia pra dar acabamento, faz assim. E esse espaço aqui? Aqui é pra gente furar, tem um pouco de bagunça, né, Kê? Da vida real, né? Aham! Que usa fazer as furações das portas. E aqui no mais é isso. Marcenaria, você vê peça pra todo lado. Sem desculpa. Tem que ser os negocinhos pra fazer, né? As ferramentas que a gente usa, o resto fica guardado. Aqui o balcão pra colocar basicamente tudo, né? O parafuso ou o estoque aí, né? Aqui há algumas chapas que foram usadas no serviço passado. A gente vai colocando aqui as sobras. Caso apareça novos serviços, tem aqui pra gente sempre estar vendo o que tem. Você usa plano de corte aqui, não? Ou plano de corte a cabeça do Marco? Você quer dar uma olhada no plano de corte? Depois eu quero, eu devo, desde que a gente vai olhar. Vai ter tempo aí, uma semana inteira. Aqui, a gente coloca a chapa branca. Chegou do caminhão, vem pra cá, do lado da serra, pegou, cortou. Fica mais fácil. Mais curtinho, mais tranquilo, né? E aí a chapa colorida, madeirada, vem pra cá. Que aí também evita aquele negócio de, ah, ficou atrás. Tem que tirar todas pra mexer. Tudo mais fácil pra... Perto da serra, até pra questão de... Depois que pega muita chapa, o cara fica cansado. E vocês estão quanto tempo aqui no galpão? Aqui vai fazer dois anos. Dois anos. A gente começou primeiro na garagem, como tem na história lá. E aí a gente veio pra cá e estamos aqui, tocando barco. Esse aqui é o carro-chefe. Essa é a bruta, então? Essa aqui, em Gemad, pô. É, mais um produto Gemad aí. Feliz em ver, hein? Aqui praticamente tudo. Até o uniforme. Tá de uniforme. Vamos lá pro escritório? Vamos lá. Quero conhecer esse escritório de vocês aí. Porque sabendo que ele é novo... É, a gente fez especialmente pra vocês. Asa! Então vamos lá. Então aqui você. Esse é o escritório. Esse a gente fez especialmente pra receber vocês. Fizeram agora mesmo? Agora. Antes não tinha escritório? Não tinha. Inauguramos tem praticamente um mês. Isso foi vendo algum dos tratos? Com certeza. Isso fica até de dica pro pessoal de casa, né? A importância de estar aqui olhando tudo que acontece nos tratos. Às vezes uma dica ou outra já pode ser fundamental pra vocês. E eu fico feliz de saber. Custou muito? Deu muito trabalho esse espaço de vocês? Costumo dizer que deu mais trabalho do que na questão financeira. Porque como foi a gente mesmo que fez, tirou um dia todo mundo. E saiu. O que vocês utilizaram aqui? Capa? A gente pegou a capa do MDF pra fazer as paredes. E aí eu mesmo passei massa, corrida e tudo pra dar uma conferimento de zabe. E pintamos ali. Olha só, o mutirão aí de dois dias resolve tudo. Praticamente. Dois dias. E vocês me falaram que estão aqui aproximadamente dois anos e é o primeiro escritório que vocês vão ter. Primeiro escritório. Pra atender o cliente de vocês. E é um sonho pra atender o cliente de vocês. Com certeza isso vai gerar muito valor. E aí o trato foi o restarde pra gente. Agora tem que ter o escritório. Vamos dar bem inicial. Que legal. Bom, tá muito legal. Eu adorei o espaço. Tenho certeza que vocês estão pensando em um projeto muito lindo aqui. Com certeza. Mas agora eu quero conhecer uma coisa mais linda ainda que é a história de vocês. Vamos sentar e conversar? Vamos lá. Então vamos lá? Bom, pra conhecer um pouquinho da história de vocês, primeiro eu queria entender, Marcos, Qual foi o primeiro contato teu com a Marcenaria? Foi seu primeiro emprego? Onde surgiu? Primeiro emprego? Marcenaria. Eu tinha 17 anos. A Marcenaria era até do meu tio, lá no interior daquele estado aqui, em Rulim de Moura. E foi até onde eu me acidentei. E não tinha muita experiência, 17 anos, começando. Aí até me afastei uma época, mas depois eu peguei como profissão e aí continuei. Um bom tempo. Isso foi aqui em Rondônia? Em Rondônia. Aí depois, em 2015, eu fui pra São Paulo e fiquei trabalhando lá. Com móveis lá, fui aprendendo alguma coisinha lá. E aí veio a pandemia em 2020 e aí eu conversando com o meu filho, com o Rafael. Aí ele pegou e falou, pô, já tá tanto tempo longe porque você não pega as suas coisas e vem trabalhar com o Marcenaria pra cá. Você tava em São Paulo? Tava em São Paulo. Cheguei aqui em novembro de 2020, né? Falei pra ele, falei assim, ó, não quero fabricar móveis, eu quero fazer nicho. Aí foi onde surgiu o nome, Casa dos Nichos. E a intenção era fabricar só nicho e tentar ficar tranquilo. Mas se eu falar pra você que a gente fez um jogo de nicho nesses dois anos, você... Fez um nicho, já chegou painel ripado, painel curvo. Meu Deus. É só cozinha, guarda-roupa. E aí não para mais. E começamos na garagem de casa. E aí como não tinha essa serra, inclusive da Gemad, e é o carro-chefe hoje, a gente cortava em outras mercenarias e levava pra casa. E aí os meninos, o Vinícius, o Rafael e eu, a gente dava acabamento, montava e ia pra casa do cliente. E contando com a sorte pra ter cortado certinho pra não chegar lá e dar trabalho. Mas o começo foi... Isso durou um ano, mais ou menos, até vocês virem pra esse galpão? É, pelo cálculo, né? Lá, lá, mais de uma, né? Por aí, um ano. Eu queria entender um pouquinho sobre a história que vocês nos contaram. A história vencedora do trato da mercenaria, que realmente foi muito bonita. Ganhou até com uma certa lavada aí na votação, lá no evento. E eu queria entender um pouquinho dessa história. Quem foi que escreveu? Foi eu. Foi você? Nessa questão da rede social, sou eu que passo lá. E tava lá no loja um dia comprando... Foi até uma cola, eu acho que eu fui comprar lá. Aí o vendedor, o William, pegou e falou... Da Gemarge, hein? O vendedor chegou e falou, Rafael, tá sabendo da promoção da Gemarge? O que trata a mercenaria e tal? Aí eu entrei pra ver o... O que vocês fizeram na mercenaria de um senhor? Foi, eu acho que do dia dos pais. Lá em Passo Fundo, o senhor Deucléia. Eu assisti, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, eu vou participar. Aí eu fiquei lá tentando fazer uma historinha e tal, baseado no que a gente viveu. Eu coloquei lá o nosso começo, que a gente começou na garagem de casa e tal. Literalmente com uma parafusadeira, a gente levava pra cortar em outro lugar, trazia com o carro, montava ali. Mais ou menos um ano e três meses, eu passando aqui na frente, vi a placa de alugas. Só que falei, vou anotar aqui por curiosidade, né? Vai que eu ligo lá, o aluguel tá barato, alguma coisa assim. E era no meio da pandemia, tudo fechado. Aí liguei pra dona daqui e falei, olha, eu tenho uma mercenaria e tal. E aí fez uma proposta boa, porque tava tudo fechado e ela queria alugar. Falei, pronto, é aí que a gente vai começar. E aí viemos pra cá, vendemos a moto que a gente tinha e compramos a serra. Falei, agora a gente vai investir nisso. Aí tinha outro carro, vendi o carro também e botamos dinheiro aqui e fomos pra cima. Começamos a pegar serviço, pegar serviço, pegar serviço e foi evoluindo, comprando ferramenta aos poucos. Chegou onde a gente tá hoje. Muita luta. Mas eu queria voltar agora, né? A ideia de vocês, de casa dos nichos, foi porque vocês queriam fabricar nichos. Só nichos. Durou um projeto, segundo vocês, aí uma semana. Foi só a primeira semana, na verdade. Olha só, que maluco. E aí acabou ficando. Vocês param pra pensar hoje, assim, tem algum nome que vocês sonhariam ter a mercenaria, se não fosse casa dos nichos hoje? Pensando que vocês não estão mais fabricando nichos? Eu te pergunto isso, só pra vocês entenderem. Porque eu, como dono de empresa, eu fui dono por 11 anos e trabalho no ramo há 20 anos. Eu sempre me questionei muito sobre o nome. O nome, então, que é Otimize, sempre eu pensei, poxa, se não fosse esse nome, que nome eu daria, né? Esse nome ainda representa os valores da minha empresa? Por isso que eu te pergunto. Porque casa dos nichos evoluiu, né? Eu tenho um nome na minha cabecinha, se não fosse casa dos nichos, porque isso aqui vai chegar um momento ali na frente que eu vou acenar a bandeirinha e falar assim, trego, pra mim já deu, e vou parar. E aí quem vai continuar é eles. A mãe deles é falecida, e o sobrenome dela eu acho muito bonito. O sobrenome dela é Garcete, que é o sobrenome dele e o do irmão dele. Eu acho que seria Garcete Móveis Planejados. Ou sob medida. Ou sob medida. Mas que tivesse o sobrenome deles no meio. Porque um dia eu vou parar e eles vão continuar. Então eu acho que ficaria bacana. Eu, pra mim, teria um nome assim. Desculpa, só pra entender o contexto, né? Qual o nome da mamãe? Da irmãe? Rosânia. Rosânia. E faz tempo que a senhora Garcete... Tem uns 10 anos. Eu acho que é uma bela homenagem. É, ficaria bem legal. Eu gostaria. Mas eu já amei demais o futuro nome. Vai ser, vamos... Eu acho que tem um peso de sentimento, de história, de paixão. De amor que faz tudo pra uma empresa realmente ter um legado, um propósito bacana. Assim, gostei bastante da homenagem aí. Fiz outra pergunta pra vocês aqui um pouco agora sobre a concorrência. Eu tô chegando agora em Rondônia e eu tô pensando em montar uma marcenaria do lado da tua aqui. Como é que é a concorrência que me explica isso? Cara... É boa? É ruim? Tem bastante. Pra ser sincero, só a fama do marcenheiro. Qual que é a fama do marcenheiro? Que é um cara enrolado. Então, nisso a gente se destaca. Se eu te dei o prazo de 30 dias, pode ter certeza, com 25, 90 anos. Gosto disso. Porque é o nome da gente. Esse homem aí. Tá calor, mas o cafezinho... Ah, esse aqui pra você. Já sabe, é a cor. Então. Agora eu vou sair, pode tentar. Mas isso aqui rola já uma resenha, né? Eu vou pegar em homenagem. Vocês estão doídos, eu sei. Prefiro uma xícara de, sabe, de campeão. Mas tudo bem. Vou aceitar esse cafezinho aqui. Tão de título que tem. Ah, passado é passado. Não. Então eu vou falar do atual momento, que é incrível. O atual momento. Inclusive a... Dá pra negar. O Dani tá proibido que eu venha com o meu uniforme aqui, mas eu vou aparecer com o meu uniforme ainda. Eu vou te pegar aqui na surpresa com o meu uniforme por trás, tá? Por baixo desse aqui, ó. Aí vai vir o manto sagrado aqui, logo, logo. Diga. Outra dificuldade que teve, não sei se você lembra, no começo, um mês que a gente vendeu, bacana. E aí tem que entregar. E no outro mês, não tinha nada. E as contas vêm. Você sabe por quê, né? Eu acho que sim. Esse é um grande problema que acontece com a maioria das marcenarias, principalmente no começo, que eu costumo chamar de efeito montanha-russa, né? De fato, a empresa normalmente ela tá concentrada no foco principal de problema. Então no primeiro momento o foco principal é venda, porque tá tudo parado. Então todo mundo se concentra em vender. No momento que você vende, porque com concentração e dedicação, você vai conseguir que vendas. Acontece o quê? Você tem uma quantidade de chapa pra ser cortada, você entregue. Então o que acontece é você esquecer justamente as vendas pra poder dar conta de entregar. E aí isso vira uma montanha-russa. Um mês você vende bem, outro mês você vende mal, né? E no final, você pega o teu faturamento médio e vai ficar horrível. Você vai quebrar por dois, provavelmente aí. Mas você já tá bem estruturado, pelo que eu vi. E o pessoal vai acompanhar mais aqui, de entender que você tem setor de vendas, setor de produção. Eu acho que um problema que a gente tinha também, que era tudo pra ele fazer. Eu acho que, pra mim, a maior vitória é trabalhar com ele e com meu irmão. Por muito tempo a gente ficou meio que separado, cada um cuidando da sua vida, entendeu? Uhum. E aí, quando veio a ideia da fábrica de novo, aí já trouxe todo mundo. Falou, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Que legal, né? A gente mora junto, a gente faz tudo junto. Eu fico imaginando, eu gosto de ver essas histórias, porque a coisa que eu mais vejo em comum com os tratos, principalmente, é a união das famílias, né? Cada um do seu jeito, né? Cada um tem uma situação de um pouco diferente da outra. E isso sempre me impacta muito, né? Porque eu sou pai de um guri de nove anos, assim, muito apegado, assim. E eu acho muito legal essas histórias que a marcenaria também une. Com certeza. Basta esse caso aqui, o pai e o filho, né? A minha vitória, pessoal, é ter unido todo mundo de novo. Óbvio, tem dia que a gente quebra o pau, né? Família é família. Normal. Mas é bom, entendeu? Tá deixando a tua coroa emocionada ali. Qual o desafio que vocês veem daqui pra frente? Qual aquele desafio que você fala assim, o desafio que eu tenho na marcenaria é esse agora. Eu sei que isso é individual, com certeza. Então, pra mim, o meu desafio hoje é o que você tá vendo aqui, a gente ampliar mais ainda. Pra que realmente, quando eu te falei que eu falasse assim, deu, eles já têm um norte, já bem amplo, bem qualificado, pra eles poderem tocar o barco deles e viver a vida deles. Pode subir a plaquinha de substituição que agora eu vou pescar. Eu tenho certeza que eles vão ficar tranquilos. Pensa que eu não sei, mas jogar um Pro Evolution no Playstation, com certeza. Rapaz, é verdade. Eu tenho que contar essa história, rapaz. Eu quero que... A gente tem que ter um desafio, né? Não vai rolar um Palmeiras e Botafogo? Talvez. Na hora. Vai ser incrível isso, hein? Estão preparados pra perder de novo? Ela ganhou um ano e acha que é assim pra sempre. É presente, para de falar de passado. Nem ganhou ainda. Sino muito franco. O pouco do que eu já vinha pesquisando sobre vocês, a equipe da Gemad também trazendo as informações, o pouco que a gente já pôde conversar, o pouco. Hoje vem o propósito de verdade de vida de vocês aqui como família. É difícil uma família unida, que esteja disposta a vencer em alguma coisa, alguém conseguir tirar do eixo. É a coisa mais certa que vocês podem ter pra vida e eu tenho certeza que vocês vão conquistar o mais breve possível. Amém. Pra nós jogar uns PS online daí. Ah, isso sim. Eu também me aposento. A real história é bem pesada, se for ver assim. Porque eu e meu irmão, num período de, sei lá, seis meses, a gente tava meio que órfão, entendeu? Porque o meu pai, ele tinha a família dele, ó, que ele deixou de lado a família dele, casamento dele pra vir cuidar da gente. Meu irmão morava com minha mãe e com meu padrasto. E aí ele se acidentou, teve um acidente de carro e faleceu. E aí ela também tava nesse dia e fraturou o Fema. E aí um tempo depois entraram lá em casa e assassinaram ela. Na nossa casa. Então, tipo assim, é algo bem pesado. Claro, com o tempo a gente vai tentando superar, porque nunca superam. Não. Mas é bem complicado, assim. É, você vai pegar a Deus mesmo e... Com certeza. E ao pai. Mas eu falo pra você, esses dois meninos aqui, eu ajudei um pouco. O alicerce dos dois é a avó. É. A minha mãe, Dona Leda. Porque quando eu falo de uma história dessa, você pensa, pô, eles perderam a mãe. Pô, às vezes esses meninos vão pirar a cabeça e aí vem... Porque com mais influência tem um monte de coisa. Se vier mais influência tem drogas, tem... Tudo... Sim. E vou falar pra você, cara. É dois meninos assim, com um coração. Aquele cara ali que você tá vendo ali, o Vinícius, é... É o cara... Sabe aquele coração de leão? É aquele cara ali, ó. Ele... Então eles... Nessa questão assim, os dois tem uma cabeça muito boa, tranquila e... Só agradecer apenas os filhos que eu tenho. A sua mãe... Minha mãe mora aqui, Dona Leda. Ah, mora aqui? O café que você acabou de tomar, fala que... É delícia o café da Dona... Leda. Dona Leda. É uma história que mostra, né, a reconstrução da família, a reconstrução também em base de tantos problemas que vocês enfrentaram, né? Tudo na vida a gente tem que superar, de alguma forma. Mesmo que seja difícil, mas nada é impossível. Aí vocês dois ficaram sendo criados pela avó. Pela avó. Até você, hein? É, porque eu... A minha... Antiga esposa, né, a mãe da minha filha, da raiz, ela não... Com os dois meninos. Não se dava muito bem com as filhas em casa e tal, pra poder... Não... Como eles vieram a perder a mãe, eu tinha que levar eles pra casa, né? Sim. E aí ela não aceitou muito e tal. E aí eu... Me desculpa, onde não cabe eles, não cabe eu. Eu acabei separando dela, pra poder cuidar deles. Com a minha mãe. Ah, que gesto de amor mesmo, né? Certíssimo, cara. Que paizão, hein? Não é o melhor pai do mundo, mas é o que eles têm. Tá melhorando. Ah, mas eu sou. Eu deixo eles ganhando futebol. É como a cerveja, né? Aí sim. E ela trabalhar muito melhor, velho. Cervejinha aqui assim, ó. Porra. Calor desse. Freezerzinho, menos 3 graus, assim, ó. E aí. Olha aí. Pior, né? Deixa a gelagem. Bota o detalhezinho laranjado. Pode. Pegar o produto e botular. Ah, meu. Põe Valniken. Não, deixa. Vamos encher aqui de Valniken. É a melhor cerveja que tem no Brasil, irmão. Valniken. Indústrias de falsas. Que grupo, hein? Indústrias de falsas. É muita potência de Valniken. Valniken. Pronto. Estou sincero com vocês. Foi uma ótima primeira impressão. E quando não é, eu também falo. Eu sei, eu sei isso. Sempre bato muito que a sinceridade, pra nós aqui, nesse momento, ela é fundamental. Não adianta a gente ser um na frente da câmera, desligar a câmera ali e a gente ir de outro jeito. Não. Então, a gente tá aqui primeiro pra resultado. Se vier a amizade logo depois, porra, eu tô muito feliz. Eu fico muito empolgado. Vamos tomar a cerveja junto depois. Mas, o importante primeiro é que a gente consiga ter um trabalho aqui de resultado pra vocês. Certezas. Bom, pra vocês que estão em casa, espero que vocês possam ter se empolgado com essa história. Ver que não é fácil. Não é só você que tem problema em casa. Todos nós temos. Cada um a sua maneira. Cada um a sua dificuldade. Mas tem uma coisa em comum com todo mundo que almeja o sucesso e tá conquistando. É enfrentar os problemas que você tem em casa também. Então, deixe de acompanhar que tem muita coisa pra acontecer por aqui. Faz a jogada de ladinho pra ele mesmo. Tá fulano? Isso vai virar gif, né? Óbvio. Óbvio. Então, pra você que gostou desse vídeo, curte aqui. Se não gostou, curte também. Compartilha com seus amigos marceneiros. Tamo junto. Tchau, tchau.